Olá, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Para você que está chegando agora, inscreve-se no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber mais notificações, deixa seu comentário, curte e compartilha. Então vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí